Se algum dia a minha terra encontrar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração, a alegria de chegar. De rever a terra em que nasci, e correr como em criança, nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão, e seguiremos com emoção, pros verdes campos do lugar. Esse instante, que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho, eu consigo transformar, o frio piso do meu quarto, nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria, com meu amor a passear, nos verdes campos do meu lar. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo o meu amor nas mãos, para lidar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto, só se eu não me quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo, de repente vai saber. Que eu morro de saudade, e de amor por você. Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito. Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas sofalo bem baixinho, e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Mas sofalo bem baixinho, e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. A casa dos meus sonhos... A casa dos meus sonhos... É feita de ilusão... É feita de ilusão... E vive sempre cheia de amor... Amor e solidão... Amor e solidão... A que ser... Amor e solidão... 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 E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Amor e solidão Ontem retornei Areia branca e ardente E em vão te esperei Ouvi teu riso Que era um guiso Deu uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Ali estou Aqui e eu chorei Chorei O mar Só por ti Segui ouvindo Um sino ao longe Que anunciava Outro amanhecer E eu chamei Chamei Ali Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei 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 O amor numa troca de olhar Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferentes Onde a gente que a gente se entende Onde pode-se amar livremente Numa noite de insônia saí E encontrei o lugar que buscava A galeria do amor me acolheu Bem melhor do que eu mesmo esperava Hoje eu tenho pra onde fugir Quando a insônia se avossa de mim Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferentes Onde a gente que a gente se entende Onde pode-se amar livremente Onde a gente que a gente se entende Onde pode-se amar livremente Onde a gente que a gente se entende Onde pode-se amar livremente Onde a gente que a gente se entende Onde a gente que a gente se entende Onde a gente que a gente se entende Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Em deixar-me por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa em deixar-me por favor Eu quero lhe pedir Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não 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 É um amor É um amor proibido É um amor proibido É um amor proibido É um amor proibido A minha maneira É um amor proibido É um amor proibido Amor proibido A minha maneira Alô 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 Sou eu Olha Telefonei porque Devo dizer Devo dizer Que estou partindo Nem sei Nem sei pra onde É que preciso Fugir de ti Para bem longe Para bem longe Daqui Eu não reclamo Porque Não me amas Mesmo Muito distante Estou contigo Para sempre A cada instante Pela vida E para os amigos Encontra o motivo Inventa o que queiras És forte em mentiras Lembranças Lembranças amáveis A quem hoje Preferes E de liqueza Mas Eu Voltarei Quero Quero falar-te Não sei Não sei Não sei o que Por que Estou chorando Não faças caso Talvez seja Somente Somente Porque Eu Te amo Este é o motivo Eu Te amo Como Eu Te amo Adeus Adeus Esquece de mim Adeus 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 para sempre Eu Te amo Te amo Te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto, desse amor que eu quero tanto, que nem sei como evitar. E ainda vem você e diz que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais. Eu quis fugir dessa paixão, desse encanto, desse amor que eu quero tanto, desse amor que eu quero tanto, e nem sei como evitar. E ainda vem você e diz que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo é você e ninguém mais.